Marquinhos, você me chamou e aqui eu estou, atrás de dois chuchus. Você que já viu mandioca grande, você que já viu e mostrou também giló grande. Agora Marquinhos, preste atenção, 01, dá uma filmadinha a mais aqui. Olha aqui Marquinhos, sem exagero algum, não tem menos de 8, 9 quilos não, viu? Eu vou conversar com o Sr. Oscar, o Sr. Oscar Marquinhos, é que trouxe esse chuchu grande. De onde o Sr. trouxe a semente, Sr. Oscar? Três Lagoas. Três Lagoas aonde? Mato Grosso? Mato Grosso. Quanto tempo o Sr. tem o chuchu aqui? Esse aqui? É. Esse aqui tem uns três meses. Esse pé tem uns três meses. Três meses. Agora, sempre deu desse tamanho aqui? Não, é a primeira vez que está dando agora, né? Primeiro. O Sr. já comeu chuchu daqui? Não, Sr. Daquele tamanho não, mas do pé você já comeu? Do pé já comi uma vez. Mas não era desse tamanho? Não, não, pequenininho. Pequenininho. Era como esses aqui, ó? Isso, exatamente. Esses aqui, então, tem tudo para ficar daquele tamanho? Tem tudo. Um pé é um só, né? O Sr. vai fazer o que com esse chuchu? Ah, isso aí, né? Quem quiser, uns amigos, assim. Nós vamos levar um balanço. Nós vamos levar um balanço geral. Pois não. Mas pode levar um balanço geral? Pode levar. O Marquinhos gosta de mandioca grande, o Sr. já viu ele mostrando na televisão. Giló grande. E agora ele tem o chuchu grande também. Aliás, são dois. Exatamente. O Sr. Demir, que é amigo do Sr. Oscar, viu, Marquinhos? Ele viu e chamou a reportagem. O Sr. ficou assustado com o chuchu grande do Sr. Oscar? Rapaz, eu fiquei bem assustado e os camaradas lá na empresa me chamaram de mentiroso. Por que, Sr. Demir? Pois é, o apelido de chuchu. Diz que não tem chuchu de 8, 10 quilos. Esses são grandes, hein? São graúdo. Esse é do Itu. É chuchu de Itu? Do Itu. Mas, na verdade, o Sr. trouxe do Mato Grosso, o Sr. plantou e nem esperava que era isso? Não, não. Não esperava. E lá, lá só deu dois, num pé só. E isso aqui já tem muitos. Pão pra nós levar pro Balanchel, Sr. Panha? Panha. Então, Panha, vamos ver o Sr. da conta. Dê isso aqui? É. Pão pra nós levar lá pro Marquinhos pra ele mostrar lá. Pode escolher aí. Pega uma faca pra nós lá, Sr. Demir. Vai lá que eu vou ajudar o Sr. Oscar. Mas não vai fazer falta pro Sr. não. Não, não, não. O Marquinhos pode fazer uma sopinha de chuchu? Pode fazer. Uma saladinha de chuchu? Pode fazer. Vamos então pra esse aqui pro Marquinhos? Eu vou ajudar o Sr. porque tem espinho. Vamos lá, Sr. Demir. Ajuda a gente aí. Põe a mão, Sr. Oscar. O Sr. tá com medo, Sr. Oscar? Vamos levar ele pro Marquinhos. É chuchu mesmo. Isso. Segura. Tá pesado, Sr. Oscar? Pesado. Balança o chuchu. E dá uma balançada nele. Aí, balançou. É chuchu pra ninguém botar defeito, Marquinhos Maracanã. Você que está vendo aí o balanço geral. Agora o homem, que já mostrou a mandioca grande, já mostrou um giló grande, e agora vai mostrar também o chuchu do Sr. Oscar, que também é imenso. Cool.